Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward, DLC Biotech, e a calvocracia de fato instaurada de vez, porém nós temos um impuro, tem um cidadão aqui que ele é impuro, ele não faz parte do nosso clã, podemos dizer assim, nossa ideologia, ele não faz parte, ele tem cabelo, tem esses pelos estranhos na cabeça, e a gente não gosta disso, porém, por enquanto ele está ali na dele, ele meio que entrou ali, a gente está meio que deixando, mas ele não é digno, ele não é digno de estar entre nós, já já a gente vai dar um jeito nele, mas antes disso, pegar o Pedro aqui e vamos trocar uma ideia com esses caras aqui, vamos ver se a gente consegue transformar um pouco de riqueza inútil em riqueza útil, o que você quer dizer com isso, Marcelo? Quer dizer que tudo que você tem na sua base, ela tem um valor monetário no jogo, esse valor monetário contribui para a sua riqueza, por exemplo, aqui eu tenho 14 presas de elefante, que cada uma vale 39, eu ficar com essas presas de elefante parada na minha base, está aumentando minha riqueza em troco de nada, então isso aqui não se paga, entendeu? Manter isso aqui na base não se paga, então os comerciantes são uma ótima chance de você transformar coisas que não se pagam, 548 valor monetário disso aqui, em coisas que vão se pagar, que vão ter algum tipo de lucro para a base, e agora eu posso trocar isso aqui, sei lá, por componentes, componentes, componentes nunca é demais, tá? Nunca é demais componentes, na dúvida compra componentes, então vamos trocar esse dinheiro que entrou por componentes, olha lá, dá para comprar mais um? Não faltou dinheiro não, pronto, a gente transformou uma riqueza, entre aspas, inútil, numa riqueza útil, que são os componentes que a gente usa do começo ao fim do jogo praticamente, tá? Então essa aí é uma boa forma de você gerenciar a sua riqueza da sua base, vou confirmar aqui, beleza? Diminuiu a velocidade de novo porque... Cadê o Lucas? Ele foi dormir? O meu? Como é que está o prisioneiro? Bom, a gente precisa melhorar agora a situação desse prisioneiro, né? Dá uma melhorada nele aqui, deixa eu ver como é que está a aba de trabalho, eu estava querendo dar algumas mudadas aqui, dar uma gerenciada nesse episódio aqui, fuga da prisão, isso é porque eu falei, saco, tá? Vamos pegar essa galera aqui toda e vamos descer o sarrafo nele de novo, aí você gosta de apanhar, viu? Vai, toma, toma, ele abriu a porta, na moral zona, vocês viram? Só cascudo, vai mano, na hora que eu ia pensar em melhorar a situação dele, ele me dá uma 10, beleza, tá bom? Pedro, pode capturar ele de volta, vamos começar a mudar a situação aqui, deixa eu só desligar os refrigeradores, é só selecionar todos e apertar o F, show de bola, deixa eu mudar aqui, vamos colocar uma cama para ele, o interior aqui dentro vai ser apertado, mas isso não quer dizer que a gente tem que manter ele dessa forma, então vou arrastar uma cama para cá, vamos construir aqui dentro uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira, certo? Vamos melhorar as condições dessa sala aqui, vamos colocar aqui dentro também o que? Ladrilhos finos, né? Vamos pelo menos melhorar essa sala aqui para que ela seja uma sala de, não é de conversão, ela é uma sala de recrutamento, né? Então os prisioneiros aqui dentro aqui vão ser recrutados, posso até colocar uma luz lá dentro, colocar aqui, ó, parte de mobília, uma tocha aqui dentro, ó, pimba, tá? Dessa forma eu vou melhorar toda a situação aqui dentro. Bom, vamos começar a gerenciar as coisas aqui, o que eu preciso aqui? Vamos lá, primeira coisa, vamos até a guia de trabalhos e vamos colocar todos em mineração 1, assim, então tudo que tiver 1 daqui para trás, tudo bem, beleza, eles fazem, mas daqui para frente eles vão primeiro minerar, tá? Essa é a minha ideia, fazer isso aqui, por quê? Porque eu quero começar a pegar o aço daqui, ó, começar a pegar esse aço aqui, dessa forma, o restante ali das coisas vão minerar ali, beleza, vamos lá, vamos mudar essa parte aqui, eu quero dar uma aumentada nesse estoque, expandir esse estoque aqui, é o episódio para gerenciamento esse aqui, tá? Vamos dar uma melhorada no gerenciamento da base, vou até abrir isso aqui um pouco mais, tipo assim, por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui eu também vou estocar pedaços de arenito, aqui eu vou estocar, e nesse outro armazenamento aqui eu não vou mais estocar arenito, cadáveres ok, refeição não, que tipo de cadáver eu estou trazendo para cá, todos menos cadáveres de animais, certo? E eu vou inverter com esse aqui, para cá eu vou trazer cadáveres de animais sim, para ele ficar mais próximo aqui da base, né? E aqui eu coloco também, tiro o arenito daqui, né? Para que não tragam mais o arenito, agora eu dou uma uma afastada na câmera, seleciono uma pedra de arenito, não, essa é granito, aqui é arenito, dou dois cliques nela, ó, aí selecionou praticamente todas que tem visíveis, não seleciona todas, tá? Tem várias que ficam fora da seleção, porque chega no limite, e aí eu vou transportar agora essas pedras para trazer elas aqui mais para pertinho da base, e vamos ligar o mecanoide, ele tá com 3.3 de bateria, dá para só usar ele aí para ele começar a carregar as coisas, ó, a gente já tá indo atrás de coisas lá para pegar, beleza. Então aqui tá configurada a parte do, deixa eu só ver como é que ficou aqui a mudança, vamos ver se teve alguma mudança significativa aqui no gráfico, a gente praticamente trocou, exatamente, a gente trocou riqueza inútil por riqueza útil, né? Foi exatamente o que a gente fez aqui nesse finalzinho aqui, ó, já bateu 27k já de riqueza já na base, já deu uma subida boa aqui. Bom, vamos pegar nossa galera agora da fabricação, que é o, deixa eu ver, o Lucas não, o Lucas tá na cozinha, vamos colocar mais uma ordem aqui de cozinha, porque tem carne aqui também, ó, eu vou adicionar mais uma tarefa aqui, refeição simples primeiro, depois refeição boa, aí quando tiver 20 refeições, vamos colocar para fazer carne seca, carne seca, aí nos detalhes aqui eu vou tirar o vegetariano da carne seca, e vamos produzir até ter 100, certo? Levar ao melhor estoque, tem, né? Largar no chão, pode largar no chão, carne seca pode largar no chão, certo? Então aqui, quando acabar de produzir todas as refeições que tem para fazer, que no caso ele tá chegando agora 18, ó, mais uma 19, eu poderia colocar vezes 4, tá? Mas aqui se não tiver os recursos, ele não faz. E agora ele tá indo fazer o quê? Cavando? Não, peraí, acho que acabou o combustível aqui do fogão. Ó, já tô plantando arroz agora aqui também, certo? Vamos lá, vamos começar a usar esse aço aqui. Eu quero fazer a minha sala de produção aqui, ó. Vamos determinar aqui, hum... Eu não pesquisei o armário ainda? O que eu tô pesquisando aqui? Não, aqui é o fio do diabo, beleza? Tem que clicar numa... numa mesa de produção, né? Tá vendo aqui, ó? Aí libera o armário de ferramentas. Então eu vou colocar dois armários de ferramentas aqui dentro, ó. Um, dois. Dessa forma aqui eu vou ter um bônus aqui dentro de produção. Então vamos levar esses caras aqui pra lá. Vamos reinstalar eles. Como é que eu faço aqui? Começar assim? Ele tem três de tamanho, né? Eu posso compensar isso aqui com prateleiras aqui em volta. Dá pra fazer até com mais um só... Não. Ah, aqui não dá pra pôr por causa do chão, ó. Ah, não vai ficar material pesado aqui em cima. Eu vou inverter então. Eu vou levar a sala de produção pra cá e vou trazer o armazenamento pra cá. Peraí, cancela? Cancela. Vamos desinstalar todas essas prateleiras aqui. Depois vamos instalar. Na verdade, eu vou cancelar e vou fazer manualmente aqui a reinstalação delas. Eu vou mudar talvez o esquema. Acho que eu vou botar assim, ó. É o B pra reinstalar. Eu reinstalei. Ah, tá. É lá de cima. Beleza. Aí, já estão reinstalando. E agora eu vou construir aqui os... Ó o Pedro. Tá, eu já posso tirar essa cama daqui então, ó. Você vai parar de dormir no chão. Já vai pra próxima cama. Aí, boa. Chamou. Baixou 0,2. Tem vários fatores, tá? Que influenciam na diminuição da resistência do prisioneiro. Vários e vários fatores. Então não dá pra simplesmente falar assim, ah, Marcelo, tá faltando isso. Ah, Marcelo, tá faltando aqui. Não. Aqui a gente tá tentando fazer o máximo possível pra melhorar a situação pra reduzir mais a resistência. Mas, tipo, tem a opinião dele com o Pedro. Vamos ver como é que é a opinião dele com o Pedro, por exemplo. Ó, social. Ahn... O Pedro é amigo dele. Olha aí. Tá vendo? Isso é bom. Isso é bom. Isso ajuda a diminuir. O humor dele tá como? O humor dele tá abaixo de 50%. Então a gente tá tomando aqui um debuff, né? Tem que tá acima de 50%. O que que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, ministrar pra ele um baseado, né? Aumentar o humor dele e tal. Vai dar uma melhorada na situação dele. A gente pode fazer isso. pra melhorar o humor dele. E aí na próxima tentativa de recrutamento provavelmente vai diminuir bem mais aí a resistência dele. Aí tô limpando aqui a sala. Vamos lá. Bancada de produção. Tá vendo, ó? A bancada, o armário aqui, ó? Ele influencia todas as mesas de produção. Olha lá, ó. Ele linkando tudo aqui em volta. Então, vamos lá. Esse aqui vai um aqui e outro aqui. Mas o máximo é dois, tá? O máximo é dois, não. O máximo são dois, né? Vou continuar minerando esse aqui, que é mais aço. E vamos começar a levar as bancadas lá pra cima agora. Agora sim. Eu acho que eu vou pôr colada mesmo. E aí eu ponho prateleiras atrás de produção. Essa vem pra cá. Essa vem pra cá. Dá um pouco mais de conforto. Uma cadeirinha aqui, uma cadeirinha aqui. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio das prateleiras. Vamos, né? Vamos tentar fazer dessa forma aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Bancadas aqui de costura também. Vamos re-instalar aqui, ó. Dessa forma. E a gente vai pôr no prateleiras e depois configura elas. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Eu posso trazer bancadas pro lado de dentro aqui também. E pôr prateleiras, né? A banca, a mesa de trabalho, ó. Ela influencia o... A mesa do açougueiro, tá? Mas ela não influencia o fogão, ó. Então muda o ritmo de trabalho do açougueiro. Do fogão, não, ó. Não tem aumento do fogão. A gente pode trazer, então... É que trazer o açougueiro pra cá toda hora o chão vai ficar sujo de sangue, né? Mas eu acho que... É que deixar longe não vai fazer sentido, porque eles não pegam infecção alimentar. Eu só vou mudar o esquema só disso aqui, então, ó. Eu vou re-instalar esse cara. Esse aqui eu não mandei re-instalar? Pronto, agora eu mandei. Como é que tá a comida? 19 de comida. Ó, tá vendo? A comida tá no chão lá, ó. Aí o Lucas foi dormir agora. Quanto tempo falta pra estragar essa comida? 1.2 dias e essa aqui? 1.2. Beleza, dá tempo, tranquilo. Tem uma cobra aqui dentro. Ó o perigo. Isso é um predador, tá? Primeiro vacila e ele vai matar esse pato aqui. Eu vou botar o Marat aqui como faxineiro. Eu subi isso aqui. Deixo ele na faxina. Né? Pra manter as coisas aqui um pouco mais limpa. Ele não é digno da nossa ideologia, então... Limpa primeiro. Depois você vem com esses dedos sujos. Né? Nas nossas construções. Samuka tá... Peraí. Não, Samuka. Não, 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 não. Negativo. 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 Eu mudei o Samuka. Presta atenção, Marcelo. O Marat é esse aqui, ó. Acho que eu tô vendo ele varrendo o chão. Você não, Samuka. Você é digno. Aí, pronto. Agora sim. Tava pensando em fazer um teste aqui do cronograma... De jornada dupla. A gente podia testar pra ver como é que eles vão se sair. Eu pego ali o período da... Pode ser da meia-noite. O único problema desse tipo de coisa é que dá debuff por trabalhar no escuro. Né? Mas como eles não ligam pro escuro, a gente podia dar uma focada nisso. Quer ver? Eu ponho 4 horas de sono aqui, ó. Aí eu tenho 4 aqui. Tenho mais 3 lá. Eu tô com 7 horas de sono. Tá. Não tem problema. Então aqui 4 horas. Aí depois... 1, 2, 3, 4. Aí vai meditar 2 horas. Aí depois a gente deixa a escala livre. Certo? Trabalha 2, 4, 5, 6 horas. E aí 2 de recriação. 2 de recriação aqui. 1, 2, 3... Não. Aí eu dormi, né? 1, 2, 3, 4. Aí 2 de recriação aqui. Acho que vou ter que mudar um pouquinho. Porque aqui só deu 4 de trabalho. Aqui deu 2, 4, 6. Tem que puxar 1 de recriação pra trás. 1 de sono pra trás. E 1 de tempo livre pra trás aqui, ó. Aí eu vou ter 2, 4, 5. 2, 4, 5. Com mais 2 aqui de meditação. Vamos testar essa aqui. Vamos ver como é que eles vão se sair. Tá. Isso aqui vale até mesmo pro Samuka, tá? Essa escala aqui vale até mesmo pro Samuka. Vamos testar. Vamos ver como é que eles vão se sair. Geralmente esse tipo de escala aqui tende a deixar o humor dos colonos alto. Né? Desde que tenha comida, né? Essas coisas. O basicão tem que manter. Tá. Acho que agora já dá pra começar a dar uma aceleradinha a mais nas coisas. Né? Esse cara aqui não vai ter mais. Cancela. Apaga essa zona aqui. Beleza? Vamos. Depois eu vou plantar fio do diabo. Eu vou plantar nessas áreas. Provavelmente eu plante aqui, ó. O fio do diabo. Eu tenho que plantar num lugar onde o terreno é fértil. Não dá pra ficar abusando, não. Onde mais tem terreno fértil aqui perto? Aqui tem uma área grande, ó. Poderia aproveitar ela. Esse tipo de terreno aqui, ó. Isso aqui, ó. Concreto. Isso aqui já tá contando pra riqueza da minha base. Tá? Mesmo não sendo o meu. Tanto esse piso de concreto quanto paredes já construídas. Essas aqui não contam, tá? Essas daqui, ó. Elas não contam porque o interior tá escondido. Mas a partir do momento que eu abrir, tudo aqui vai contar pra minha riqueza. Eita, mataram a Olivia. Quer ver o que foi a cobra? Foi a cobra mesmo, né? Saúde. Filha da mãe ainda. Falei matar a cobra e não matei. Jana, o que vai sair pra nós? Tá atrás agora da malvina ali, ó. Vem cá que você não vai fugir, não. Toma. E agora? Toma. E aí, Jana. Aê, boa. Beleza. O que ele tá fazendo aqui de... Tá fazendo refeições ainda? É, não tá legal não, tá? A comida tá acabando muito rápido. Meu laboratóriozinho de drogas também. Vamos reinstalar. Vou trazer ele pra cá, ó. Dessa forma. Depois eu vou configurando todas essas prateleiras. Quero ver como é que vai ficar isso aqui. Tá ficando interessante, já pra falar a verdade. 15 horas pra estragar essa comida aqui. Vamos lá, galera da fabricação. O Samuca já plantou praticamente todo o arroz. Vamos botar ele pra fabricar aqui, ó. Do alfaiate. E o Gabriel também? Não. Quem é o outro? Pedro. Acho que é o Lucas, né? Também. A fabricação do Lucas tem oito. Tem comida pra todo mundo. Tem uma refeição. Não, deixa só o Samuca mesmo priorizado ali pra fazer chapéus pra gente. Né? Depois, mais pra frente, conforme eu for reformando a religião, depois eu tiro ali o chapéu, né? Eles não podem ficar cobrindo aí as suas carecas lustrosas. Deixa eu ir aqui nas políticas. Vamos editar as roupas. Vamos editar as roupas. Eu quero que use roupas de 51% a 100%. Mas não ficaria usando roupas detonadas. Tá roupa de... Peraí, deixa eu só ver aqui. Acho que eu deixei passar. Roupa de defunto não. Aí, beleza. Tem situações que usar roupa de defunto não é ruim não, tá? Só tô só atirando ali pra que eles não fiquem tomando o debuff à toa. Quem foi o primeiro a colocar o chapéu? Quem? Quem? Quem foi o primeiro a pôr o chapéu? Alguém tem dúvidas? Olha ela aí. Brabíssima. Como é que tá essa gravidez aí? Segundo trimestre, beleza. Compensação de fome mais 30%. Olha, o Lucas tá chegando ali em 100% de descanso. Aí ele vai levantar automaticamente. Levantou. Né? Que horas são agora? 21. Vamos ver como é que tá o cronograma. Ah, ele dormiu até descansar. Realmente, ó. Eu deixei o horário livre aqui. Eu não obriguei eles a trabalhar nesse horário aqui. Então, eles fazem o que é melhor pra eles. Como é que tá o humor do prisioneiro? 19. Dá pra tá com dor, né? Dor severa. Ele tá viajando ainda? Interior apertado, ok. Roupas rasgadas, ok. Ambiente feio. Isso aí a gente vai tentar recuperar. Urgentemente com fome, tá? O Pedro deveria estar alimentando ele. Levando refeição para a princesa. Ah, beleza. Ok. Certo? Vamos dar mais uma ministrada aqui nele aqui, ó. Vamos mandar mais um baseadinho pra ele. Isso, garoto. Show de bola. A resistência dele como prisioneiro é 15.1. Vou botar pra cortar mais algumas árvores aqui no entorno. Aqui a gente vai precisar dessa madeira aí pra fazer alguns móveis. Perfeito. Bom, eu não tinha mandado fazer uma cômoda aqui. Eu tô maluco. Pronto. Bom, acabou a comida. Tem que ir atrás de mais. Como é que tá o crescimento desse arroz aqui? 60%, 61%. Tá, eu tenho que ter que ir atrás de comida. Pegar esses quatro aqui. Cadê aqueles elefantes bonitos? Tão aqui, ó. Vamos lá, galera. Geralmente, quando a gente sai da base assim, é quando acontecem os eventos, né? Algum dos dois tem skill. O Pedrão não tem. A Jana não tem. O Marat não tem também. O Gabriel tem que ter. Ufa. O Gabriel tem. Boa. Agora todo mundo ataca esse aqui. No episódio passado eu não tinha a colocar. Eita, peguei um elefante sem putz, mano. Ainda bem que ele tá atacando o Marat. Vou ter que dar um comando de combate aqui. Não, não vou não. Não vou gastar, não. Matar o elefante, mano. Entrou na linha de fogo. Dessa distância aqui ele não toma fogo amigo. Pegou agora o cachorro. Aí, boa. E agora você extermina lá. Bom, e apesar de dois elefantes de qualquer maneira? Então tá bom. Caramba, pegou o tiro no elefante errado, mano. Passou na frente. Como é que tá? Morreu também. Beleza. Quem é que pode levar? O Marat já tá levando. E o Gabriel também. Tá levando também. Beleza. Aí, boa. Marat vagando triste. Tá bom. A Jana e o Pedro não carregam. Caramba, o Lucas tá vindo lá da base pra pegar o elefante. Mas tá bom. Vamos preparar meu robôzinho. Tá aqui, ó. Recarregando. 1.7%. Já já a gente vai dar um jeito no Marat, tá? Ele é um colono horrível. E a gente precisa diminuir a quantidade de colono que tem, porque... Senão o Randy já já vai... Estrupiar com a gente. Deixa ele voltar pra base. Que a gente vai fazer um julgamento. Vamos ver se a gente ganha alguns pontos aí. A gente vai julgar ele culpado. Tá? E depois vamos executar ele. E ganhar alguns pontos de ideologia por ter feito isso. Calma, calma que o Lucas vai fazer comida. Já nem o Gabriel tão de boa aí. Tá na hora de fazer uma rotação aqui, né? Trocar aqui o... Acho que o Pedro tá mais zoado. Trocar pelo Pedro. Tem que ir rotacionar ali pra todo mundo ficar feliz. Bom, eles tão já se reunindo aqui na árvore. O Marat, ele também tem meditação... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É natural. Tá vendo? Ele também faz a grama crescer da árvore. Que, inclusive, falta uma só. Pra gente poder criar um vínculo com a árvore. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem-humorado. Mas, Marat. Ó, vamos ver quanto é que o Pedrão tá diminuindo aqui agora. De 15.1 pra 14.7. Beleza, tá melhorando. Coletor real. Ele está com 14.7 resistência total. Só que o humor dele tá meio bichado ainda, né? Tome baseado no prisioneiro. Só ministrar aí que... Pedrão, chegou a hora. Cadê o Marat? Você tá aprontando o Marat? Você tá aguardando o tratamento? Enquanto ele tá dormindo, eu não consigo julgar ele, se eu não me engano. Vou tentar aqui, ó. Ah, consigo sim, ó. Consigo sim. 80% de chance. Ah, meu filho. Você é o cara que fez coisas erradas. Ó, que interessante. Tem uma coisa legal que pouca gente presta atenção. Mas, durante esses tipos de coisas aqui, se você for na aba social ali, ó. Olha lá. Aí você vê o que tá acontecendo no julgamento, ó. O Marat implorou ao júri. Pedrão apresentou algumas evidências. Pedrão acusou o Marat de sabotar a colônia. O Marat rejeitou as alegações. É um julgamento, realmente, ó. O Marat pediu misericórdia. O Pedrão apelou as emoções dos espectadores. O Pedrão apelou as emoções dos espectadores de novo. Apelão, Pedro. O Marat rejeitou as alegações. O Marat foi exonerado. Filha da mãe. Escapou do julgamento. 80% de chance. E o cara escapou do julgamento. Esse aqui é coletor de tributo real. Então, eu não vou nem falar com ele. Vou nem perder meu tempo. Aqui, ó. Ele recebe um buff de 8. Né? Por ter sido exonerado. Mas, nos outros colonos acontece o oposto, se eu não me engano, ó. Festival chato, ar livre. Tentativa falhada aqui, ó. Menos 8, ó. Pra todo mundo, menos pra quem foi exonerado. Sacanagem, né? Deu ruim o julgamento. Aí, ó. O humor deles já como mudou, ó. Por eu ter colocado jornada dupla. O Samuca pegou até tiro certeiro agora, ó. Já de buff. Ai, que ótimo. Uma praga na plantação de arroz. Bom, pelo menos agora não precisa mais de mod pra cortar tudo, né? Você pode simplesmente clicar na plantação que deu problema. E cortar tudo, ó. Você tem a opção agora de zerar de uma vez. Aê, pronto. Agora sim, ó. Acabei de conseguir 20 gramas aqui, ó. Na árvore, ó. Agora eu posso fazer a ligação. Tá? Você pode fazer ligação com qualquer um deles que tenha o traço ali de natural, né? De meditação. Inclusive, se já tiver com o link instalado. Tá? Que é o caso do Pedro, né? Mas não. Eu quero que a Jana faça o link natural. A Jana tem que ser a... Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem-humorado? Tem comida? Tá tudo ok? Vamos fazer o link? Bora? Bora pra cerimônia? Clica com o botão direito, com a Jana selecionada aqui, ó. Começar o ritual. 80% qualidade esperada. Hum, eu esperava 100. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pro ritual. Conversão. Janinha Natureba. Já chegou lá. Faltando gente. Aí, chegou todo mundo. Pronto. O ritual de conversão é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Ficam parado aqui. A gente pode colocar algumas coisas pra melhorar o... É... A eficiência da árvore. Dá pra colocar, se eu não me engano... É... Os braseiros. Se não me falha a memória. Dá pra colocar... Não, não é o braseiro. O que que é? É a... Planta. Bom, dá pra colocar algumas coisas aqui pra melhorar. Não vou lembrar agora o que que é, mas... O mais importante é que a Jana conseguiu. O que que ela ganhou de link? Vamos ver qual foi a skill que ela ganhou. Só apertar aqui o R aqui e eu descubro, ó. Ela ganhou o fardo também. Os dois tão com fardo. Caramba, eu queria alguma outra coisa. Os dois repetiram a skill. Bom, essas prateleiras aqui eu já posso começar a movimentar pra lá também, ó. Essas daqui, ó. Começar a movimentar pra lá. Não tem mais por que essas prateleiras ficarem aqui, ó. Missão disponível. É... A Arcolança é um objeto ancestral venerado por todos os calvos. Caso queira coletá-lo, você pode construir um grande relicário para fazer calvos felizes, atrair peregrinos ricos e trazer mais pessoas para a calvocracia pedroniana. Você primeiro precisa encontrar a Arcolança. Aguarde a oportunidade de obter informações sobre. Bom, é nossa relíquia, né? A gente não pode fugir do nosso destino. Então vamos aceitar. Informações da relíquia encontrada. Zero de cinco. Vamos até o mapa mundo. Vamos ver aqui. O que que nós temos aqui em volta. Aqui é um campo de lenhador. É... Falta as informações, né? Aqui é um campo de... Caso ar louco. Droga, logo. Aqui é um local agrícola. E aqui é outro local agrícola de trabalho. Tá. Um campo de... De lenha. De trabalho de lenha no meio da... Caramba, bicho. No meio da poluição. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse caso ar louco. Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Olha ele aqui, ó. Pegar a galera do tiro à distância. E traz pra cá. Pedro, sai daí. Beleza. Mete um fardão nele pra ele já diminuir a velocidade. Ele já tá louco, né? Então não... Não adianta querer... Deixar ele mais louco ainda. E tiro. Bala nele. Isso. Vai deixar chegar perto? Não é possível. Vocês são ruins mesmo, hein? Aê, porra. Na hora. Libera o povo. Beleza. Opa! Tá saindo aqui, hein? Tá saindo aqui. Metei aqui uma tocha aqui. E provavelmente outra aqui. Depois tem que configurar, tá? Essas prateleiras aqui. Por enquanto eu vou deixar de qualquer maneira, mas depois eu vou configurar elas direitinho pra entrar ali praticamente só o material que vai ser usado. Só posso acusar o Marat daqui 8.4 dias de novo. Sacanagem, né? O cara com 80% conseguiu isso aí. Não precisa nem de advogado. O cara sozinho. Bom, acho que eu vou aproveitar e vou levar as bancadas de pesquisa pra cá. Vamos aqui. Infelizmente não dá mais pra colocar assim. Antigamente dava, tá? Antigamente você podia compartilhar a mesma cadeira pra bancadas diferentes, mas agora não dá mais. Vou colocar isso aqui. Essa aqui eu vou cancelar. E vou colocar ela igual a outra. Aqui. Mas aqui se eu colocar uma cadeira aqui, agora ela compartilha com o tabuleiro aqui, ó. Você pode colocar uma cadeira de cada lado, que deixa de dar mais conforto enquanto tá utilizando a mecânica de usar a mesma cadeira pra duas bancadas diferentes. Foi removida. Olha aí a invasãozinha no finalzinho. Pra gente ficar feliz. Eles atacarão imediatamente. Bom, se eles atacaram imediatamente, quer dizer que eles já setaram como alvo provavelmente o Lucas ou a Malvina, né? Que são os dois que têm acesso direto. Vamos ver aqui como é que eles chegaram. Aqui chegou dois... Eles são ímpi, né? É, eles são ímpidos. É aqueles que cospe fogo. Martelo, arco. E são tribal. Aí aqui do outro lado nós temos mais quantos. Tá vendo? A riqueza tá aumentando. Aqui tem mais um com arco também. Lá em cima tem mais quatro, parece. Mais três. Um arco recurvo. Outro arco recurvo. E outro arco recurvo. É bastante gente com... Deixa eu ver aqui como é que tá a situação deles do grito. Vou selecionar todo mundo. Vamos ver como é que tá o grito deles aqui, ó. O Samuka tem dois gritos. O Lucas tem zero. O Maratio não tem grito. O Gabriel tem zero. E o Pedro tem zero também. Jana, zero também. Só o Samuka tem o gritão. Queria chamar alguns bichos pra ajudar a gente, mas... Os bichos bons não tem nenhum aqui, né? Deixa eu ver aqui na vida selvagem. Sacanagem. Já vai ali. Tem pantera. Pantera é interessante. Onde é que elas estão? Deixa eu ver aqui. Pantera. Essa aqui tá meio longe. A outra tá... É, dá pra ver pelo mapa os predadores, né? Ela tem uma aqui e uma... Aqui é uma cobra. Acho que a outra pantera tá... Tem três predadores aqui em cima. Pior que os rinocerontes tão aqui embaixo, ó. Se eu for na direção desse cara aqui, pode ser que dê bom. É, no próximo episódio eu preciso começar a pôr armadilha, tá? Agora já começou a complicar a situação. Vamos pegar essa galera toda. Aproveitar que eles tão com humor bom. E vamos descer pra cá, ó. Né? Eles já tão com o alvo setado, tá? Como eles atacaram imediatamente... É... Atacando corpo a corpo. Prateleira. Foi na prateleira? Esses aqui setaram a prateleira. Qual prateleira? Que tá exposta. Putz, aqui, ó. Era o caminho mais curto pra eles, ó. Tem um mod pra não deixar acontecer isso aqui, ó. E eles vão vir pra cá, tá? Eles vão vir na direção da prateleira diretão. A não ser que eles encontrem... Alguém no caminho pra segurar eles. Todo mundo atacou a prateleira, será? Prateleira. Prateleira. Esse aqui só tá se movimentando. Caramba, que vacilo. Eu não vi o tronco lá. E esse aqui é a prateleira também. Mas eles mudam o alvo, tá? Isso não é... Não é... Certeza, não. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Vamos dar um grito nessa pantera aqui. Certo? E dar um grito nessa cobra aqui. A cobra é meio fraca, né? A pantera é até interessante, mas a cobra é meio fraca. Bom, vamos matar os mais difíceis primeiro, né? Que são esses que tão vindo aqui por cima aqui. E aproveitar a pantera. E todos são... Ataque à distância, que tão vindo aqui por cima. Estão de arco recurvo. Acho que eu posso vir pra cá, pra trás desse carro. Marat é muito lento. Ó, essa pantera aqui, ela vai me ajudar. Aí, boa. Ó, galera, vocês não tão vendo, não? Menos o Samuca. O Samuca volta pra cá. Ó lá, eles acertaram a pantera. Pior que não tem nenhum bicho aqui pra me ajudar aqui. Beleza, um já foi ali em cima, ó. GG. Vai, aproveita a Samuca. Agora. Boa. Dois já foram. Botaram o fogo lá dentro, ó. Tô ligeiro, tô de olho. Vamos lá, galera. Pode chegar mais perto. Capota esse cara. Tiro na cabeça. Nice. Botou fogo. Ok. Eu posso liberar quem pra apagar aquele fogo? Vai lá, Marat. Apaga o fogo. Ai, caramba, cuspiram no Samuca. Ó, a pantera. Derrubou o outro aqui, ó. Ah, deu bom. Deu bom. Foi tranquilo. Vamos só matar esse cara aqui. Nossa, panterinha fez arrebento, hein? Beleza. Libera todo mundo pra apagar o fogo. Aqui dentro a temperatura tá 60 graus já. E subindo. A sorte é que a porta ficou aberta agora, né? Agora não é tão ruim. A porta tá aberta. Samuca vai se cuidar. Janinha, se prepara pro parto. É isso? Tá, vamos começar a se preparar. Então eu tenho que construir um quarto pro bebê. Manter um médico pronto. É. Tá bom. Mas vai ficar pro próximo episódio. Perfeito. Secaram tudo. Tudo certo. Largaram aí uns arcos pra gente recurvo. Tem um prisioneiro aqui, ó. Vamos ver os status? Bom de tiro. Pessimista corrido. Nossa, é horrível. Horrível, horrível. Deixa eu morrer. Vamos ver como é que tá a Jana aqui pra preparação pro parto. Terceiro trimestre. Quase chegando. Olha quem é o pai. Olha quem é o pai, Pedro. Pedro se lascou. Tô abrindo as gavetas do Pedro tudo, bicho. Você tá maluco? Ai, beleza. Tá fazendo comida, Lucas. Boa. Só quem se machucou foi o Samuka, né? Algum machucado grave? O olho esquerdo dele já tinha perdido pro... Não. Tô tranquilo. Beleza, galera. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Esse cara tá carregando. Ah, tá. A bancada. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.